No Paquistão, oito crianças, oito pessoas, aliás, entre elas crianças, foram resgatadas depois de ficarem presas por mais de 15 horas em um teleférico. A cabine do veículo parou de funcionar por uma falha em um dos cabos na manhã desta terça-feira. Moradores alertaram com alto-falantes os funcionários que estavam do lado oposto do vale, em uma região sem estradas ou pontes. Operações de resgate tiveram início apenas 12 horas depois e se estenderam até a noite. Um soldado amarrado a um helicóptero entregou comida, água e medicamentos para as pessoas presas. As crianças usavam o teleférico para ir à escola. Esse tipo de transporte é comum no Paquistão para conectar aldeias isoladas em áreas montanhosas. Em 2017, dez pessoas morreram em um acidente parecido próximo à capital do país. Enquanto isso, a gente vê o momento justamente da operação de resgate ocorrida no Paquistão.